Olá gente, boa noite, tudo bem? Tá joinha, o áudio aí tá ótimo, se tiver dá um oi, que a gente vai, às oito em ponto, a gente vai dar início o nosso bate-papo, que é um produto que eu escolhi, vou dizer por que que eu escolhi esse produto. Que, na verdade, pra mim não é só um produto, é mais do que um produto, porque quando você tem uma suplementação que ela vai além do que você é capaz de ver, de mesurar, uma transformação dentro de uma célula com um produto, isso é magnífico. Eu escolhi o Pomestim porque, agora em dezembro, eu vou estar no Paraná, onde eu vou estar defendendo uma tese, e eu escolhi essa bebida, que na verdade é uma tintura da empresa Forever Livre dos Estados Unidos. Tem muita gente que trabalha e talvez não conheça a fundo o potencial dessa bebida, e essa bebida não é simplesmente uma bebida, ela é uma tintura, se você observar, você que conhece ela, ela é bem forte, bem concentrada. É uma bebida que, vou mostrar pra vocês aqui. Isso aqui é uma tintura, ó, ela é forte, é uma concentração. E ela tem um nome, Pomestim Power, porque ela é bastante concentrada. Então, falar de nutrição celular, pra mim, é uma das coisas mais gratificantes. Então, vamos começar? Boa noite a todos. Muito obrigado por estarmos juntos nesse momento, pra nós podermos aprender sobre essa suplementação, que ela é importante hoje, global, onde estamos vivendo uma grande pandemia no universo. E as pessoas estão mais preocupadas com a vacina do que se preocupar com a prevenção, ou até mesmo tomar uma suplementação que talvez seja capaz de matar algumas patologias, vírus, bactérias do nosso corpo. Então, primeiro eu quero iniciar pra vocês sobre falar que o nosso corpo, ele precisa de 23 aminoácidos, no qual 15 deles são sintetizados no fígado. Os outros 8, você tem que se virar, meu irmão. Pra você suprir essa deficiência que falta dentro do corpo do ser humano, através de aminoácidos. E esses 8 aminoácidos, ele é externo, você tem que adquirir através da alimentação. E como no Brasil, o ser humano, ele costuma muito comer só arroz, feijão e carne. Pra eles, isso é a suplementação mais ideal pra eles, só que não é bem assim. Arroz, feijão e carne nos transformam nos 8 aminoácidos do nosso corpo. E precisa muito mais disso. E o pomertin, ele é uma concentração de 8 frutas vermelhas. E não sei se vocês já ouviram falar em mangostão, que esse mangostão na parte científica, ele é GML. Que é a sigla dele em um artigo científico. Quer deixar bem claro que tudo que vai ser bordado aqui, vai estar em artigo científico. No qual, em dezembro, eu vou estar lançando um artigo referente a esse produto. Que é a minha tese que eu vou defender na ciência, lá no Paraná, em parceria com a universidade. Eu vou estar lá em dezembro pra defender essa tese. E eu escolhi exatamente o pomertin pra mostrar que existe frutas tão antioxidante, tão potente, que é capaz de nos dar saúde e prevenção. Prevenção de câncer, prevenção de leucemia, prevenção de várias patologias que existem hoje na sociedade. Vocês já ouviram falar em GML? O que significa essa sigla? Essa sigla é exatamente a abreviação de Garcinha Mangosta Linnem, que é uma substância presente no pomertin. Você sabe que existe no mundo, na parte nutracêutica, 200 xantonas. E dessas 200 xantonas, 40 delas estão onde? Dentro da Garcinha Mangostana Linnem. O que quer dizer isso? Xantonas são substâncias antioxidantes. E essa planta, por incrível que pareça, ela é a única que tem 40 xantonas dentro de sua substância. Você já ouviu falar em vitamina K? Você já ouviu falar em vitamina F? Você já ouviu falar nessas duas vitaminas? Você já ouviu falar em lecitina? E lectina? Lecitina, muitos nutracêuticos têm a lecitina de soja. Só que a lecitina de soja, ela pode se tornar algo perigoso para o corpo humano. E a lecitina, que ela é transformada através do inicitol e complexo B que tem dentro do pomertin, ela é capaz de barrar o excesso de peso e o ganho de peso. Olha o potente antioxidante que tem dentro dela. Veja só, não basta só um... Ah, eu sou orto-molecular, eu vou prescrever aqui uma lecitina para o emagrecimento. Cuidado! Uma lecitina de soja, ela pode ter uma substância que pode pescar para ela o zinco, o cálcio e o magnésio. E essa lecitina, que é transformada do inicitol, que é uma substância xantana que tem dentro do pomertin, com o complexo B que tem dentro do pomertin também, ela se transforma em lectina, que é a mais poderosa, que a membrana celular humana, ela é revestida de lectina. Que essa lecitina, ela é o anticancerismo. Essa lecitina, ela é capaz de limpar a tua célula por dentro e jogar para fora todas as toxinas e também conhecida no mundo como radicais livres. Né? É isso que faz lectina. E por incrível que pareça, a lecitina, que é transformada dentro do nosso corpo, através da ingestão dessa suplementação, ela é a mais segura. Né? É a mais segura. Quando eu falo de aminoácidos, que são 23 aminoácidos que nosso corpo precisa todos os dias, eu vou deixar 15 de lado, porque o nosso corpo, o fígado, é capaz de sintetizar isso aí. Agora, nós seres humanos somos responsáveis por oito aminoácidos para que eles sejam colocados dentro do nosso corpo, como através da alimentação ou uma suplementação saudável. Quem são esses aminoácidos? São isoleucina, fenilalina, tirosina, tironina, valina, leucina, metionina e triptofano. São esses. E para você não mandar manipular uma suplementação com várias fórmulas para ficar um comprimido, dois comprimidos para se tornar um, seria melhor você fazer o quê? É simples. Uma dose de 50 ml, manhã, meio dia e noite, é o suficiente para repor esses oito aminoácidos que o seu corpo não produz. Nesse 50 ml aqui, como ele é uma concentração, você pode colocar 50 ml de água. Ele vai se tornar um composto mais poderoso ainda, porque ele vai ser absorvido e a água vai levar essa substância para dentro da célula. Mas uma água sadia. Mas o que vamos discutir hoje aqui é um artigo científico que vai ser lançado. Esse artigo primeiro vai ser defendido. Por que esse nome pomestim? Por que pesquisaram e chegaram a colocar o nome desse produto pomestim? Vou deixar essa pergunta para vocês. Vocês poderiam colocar aí. Por quê? Você sabia que a palavra pomestim vem de uma chantona alfa-pomestim? Ou alfa-manogostim? Que é um antioxidante que tem dentro do mangostim, que é a fruta mangostão que está dentro do pomestim, que dá esse sabor meio amargo, azedo. Quantas chantonas tem? Eu falei que tinha 40. Vou falar aqui de algumas. Tem a beta-mangostim, gama-mangostim, gassione, gassione A, C, D e tem a gassione E, que depois a gente vai frisar essa gassione E, porque hoje o câncer está se alastrando. E tem vários artigos científicos comprovando que gassione E, gassione D e mangostanol e também gastaim são substâncias anticancerígenas. Agora, em que área do câncer ele atoa? A gente vai saber disso. Então, essas chantonas estão dentro dessa substância, porque é um antioxidante potente para varrer os radicais livres. Esses antioxidantes, essa palavra, o gassione A, gassione C, essa substância age como anti-inflamatório dentro do seu corpo. Veja só, quando você lava a garagem e sai com o carro e dá uma chuva, você suja o carro, você entra com a garagem, na garagem, o carro suja. Não vai sujar a garagem? Sim. O carro é a célula. A garagem é o plasma onde a célula está dentro do nosso sangue. Veja só, se eu não tenho um plasma limpo e eu chegar com uma célula, por mais que eu limpei essa célula, mas eu entro dentro desse plasma, sujo, o que vai acontecer? A célula vai se contaminar novamente. O que essa gassione D faz? A gassione D, ela tem o poder de tirar as toxinas que estão ao redor da célula, dentro do plasma, e jogar para fora em forma de ureia. É isso que ele faz. E aí vai ser expelido pela urina. Quando se fala de gassione E, eu estou falando de câncer, calcinoma de pulmão, fígado e do sistema digestivo. Não sei se vocês já pararam para observar, mas o câncer digestivo hoje, ele cresceu mais de 40%. Por quê? As pessoas não estão preocupadas em comer alimento. As pessoas estão hoje refém de uma alimentação precária, que são alimentos que estão o quê? Embalados. Porque a tese do nutricionista é desenrolar menos e descascar mais. Quando você faz isso, você prepara a tua célula para não acumular toxina dentro dela. Porque quando você descasca mais, você come alimento que é antioxidante. Então, essa gassione E, ela tem esse poder de ser anticancerígena. Eu tenho minhas mãos aqui em exame de um paciente que ele estava usando a sonda. E ele nos procurou. E ele não queria tirar a próstata dele. E a gente entrou com o pomestim. Porque ele tem um poder antioxidante muito grande. Porque quando você fala de gassione E, você está falando de um antioxidante anti-inflamatório, que ele se transforma em uma substância que... Antioxidina, que ele mata a cistite, que é uma infecção que ataca a bexiga, a próstata e também os rins. E a parede da vagina. Porque essa cistite, ela é capaz de fazer o quê? De proliferar uma inflamação crônica. Tem vários pacientes que nos procuram com infecção de urina persistente. Que já há dois, três anos e não tem antibiótico no mundo que mata. E então, o que a gente faz com um paciente desse? Eu tenho em mão essa suplementação. Porque ela vai fazer o quê? Ela é antiparasitária. Ela vai matar essa substância. Ela entra no plasma e ela faz essa limpeza geral e joga para fora a substância cancerista. E esse paciente nos procurou com próstata, usando sonda. Ele tinha uma próstata de 90. 90. Para a medicina tem que cortar. E ele falou que não queria. Perguntei se ele confiava no nosso trabalho. Ele falou que sim. E aí nós entramos com a suplementação. 15 dias pedi que repetisse o PSA e pedisse outra ação da próstata. O que aconteceu? De 90 veio para 60. Opa! Em 15 dias. Com 30 dias, ele estava com a próstata normal. Normal. Então, isso. É o poder do antioxidante que você tem em mão. Se você tem um antioxidante poderoso, ele é capaz de fazer isso. Está entendendo? Eu sei que os exímios também tem uma ação antioxidante. Vocês já ouviram falar em COXS? Vocês que trabalham com esse produto. Vocês já conhecem essa sigla? O nome dela é cicloginase. Esse cicloginase é um exíma que é capaz de estimular mais exíma dentro do seu corpo. Por exemplo, quando você vai comer, que coloca uma colher de alimento na boca, o que é produzido quando você começa a mastigar? Lisosina. Essa lisosina, ela estimula a produção de outros exímios, inclusive a da célula do estômago. E vai estimular a secretina, lipasmilase, protease. Tudo isso é estimulado através da mastigação. E esse COXS, ele tem esse poder de transformar esses exímios quando você não mastiga o suficiente para digerir o seu alimento. Cadaverina é uma carne que não é mastigada, que não tem exíma, que ela vai e se transforma dentro do intestino em cadaverina. E putrefação, que é um dos maiores maus do ser humano que se alimenta de carne que não mastiga direito. Então, a cicloginase que está presente nesse produto, ele é macia, porque ele se transforma em exíma. Quando se transforma em exíma, ele facilita a sua digestão. E não tem coisa melhor do que uma boa digestão. Não é isso? Então, essa substância COXS, ela está presente. E uma coisa também que eu quero que... Você sabia que essa xantana, ela também age no sistema reprodutor? Viu? Tem homens aí, olha, que estão com a testosterona menos de 90, depois dos 40 anos, que não tem ereção. Não é isso? A maioria dos homens, os de 40 anos, estão tomando Viagra. Né? Viagra. Por quê? Passa a vida inteira sem tomar antioxidante. Passa a vida inteira enchendo o corpo de toxina, toxina, toxina. E o que que acontece? Quando chega nos 40, não tem ereção, é impotente. Vixe, muito, muito. Hoje, tem pessoas que com 30 anos já procuram lá na clínica. Porque não tem ereção. Porque não tem um antioxidante. Viu? Veja só, gente. O nosso epitélio, das nossas artérias, ela precisa de antioxidante. Né? A xantana, ela ajuda isso. Ela rejuvenesce os vasos sanguíneos. O que que rejuvenesce os vasos sanguíneos? É quando você dá uma substância para o seu corpo que vai agir exatamente nos teus vasos sanguíneos. Por que que ele ajuda a baixar a pressão arterial, pomestinho? Ele ajuda. Aqui nós temos um epitélio. Aqui existe a parede desse epitélio. Quem manda aqui? E que existe um peptídeo bacteriano que é transformado através do caos. E por incrível que pareça, existe uma xantana, que ela vai aqui nessa parede do epitélio e estimula o movimento dos vasos. Porque ele é vivo, ele tem que dar pulso. Então, quando não tem esse movimento, o que que acontece? Ele para. O coração começa a bombar mais. A pressão arterial vai subir. Não tem jeito. Né? Então, ele ajuda. Ele ajuda na pressão arterial. Porque ele é antioxidante. Ele combate a fadiga crônica. Meu? Não sei se você já ouviu falar, mas a fadiga crônica renal é um perigo. Tem muitas pessoas que tem isso. Que misericórdia. Viu? E o mangostim que é presente no pomertin é exatamente a substância que trata cistite. Trata mesmo. Eu vou falar que trata porque eu tenho base científica que eu comprovo e prática clínica que o mangostim trata. Pissurias também. Seborréia e eczema na pele. Artrite. Viu? Dermência. Alteração degenerativa celular do sistema nervoso. Fadiga crônica. Viu? E diabético. Ele faz isso. Porque o mangostim é um potente antioxidante. E o mecanismo de ação dele é exatamente no COX2. É onde ele vai atuar. Quando o ser humano não tem um sono adequado de oito horas para produzir serotonina, triptofano, ele começa a perder uma elasticidade dos seus vasos sanguíneos. E ele começa a ficar rígido. A tendência dele é quebrar. O que eu faço para isso não acontecer? O pomertin tem uma vitamina que eu acabei de falar para vocês. Até perguntei se vocês conheciam essa vitamina, que é a vitamina F e a vitamina K. E por incrível que pareça, eu nunca vi nenhum profissional de saúde falar sobre essa vitamina E. F. Que é o ácido grasso insaturado. Que está presente dentro dele. Afinal de contas, o que que isso faz? Gente, é simples. Ele ajuda na redução de peso. Olha só. Redução de peso. É isso que faz. E a vitamina K? A vitamina K é responsável pela manutenção dos nossos vasos, gente. Nossos vasos sanguíneos. Alguém que está nos assistindo, que tem um problema de sangramento no nariz, ele é perfeito. Então ele age nisso. Ele rejuvenesce. Ele para o sangramento. Ou seja, é uma vitamina que faz com que o cálcio, ele vai para o lugar certo. A vitamina K, ela é tão quanto importante quanto a vitamina D3. Ela é. Porque ela rejuvenesce os vasos sanguíneos. E o nosso pomertin tem isso. Ele tem essa substância dentro. Então assim, eu não preciso procurar em outra substância. Eu já tenho essa substância dentro desse produto. Então quando eu decidi que eu ia defender a minha tese usando esse produto, é porque eu tenho inúmeros artigos científicos referentes a várias patologias. Mas eu vou frisar no câncer. A divisão celular maligna. Que é o que mais acontece. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O alimento do ser humano hoje está matando o ser humano. Porque na verdade vocês não estão comendo alimento. Vocês estão se intoxicando. Vocês estão se intoxicando. É alastrador quando você pega as RDC que existem na Anvisa, na OMS, que diz que é tolerável tantos alimentos, ter tantas quantidades de insetos moídos junto com aquele alimento. As RDC estão aí. Então o que acontece? Eu vou citar só o exemplo aqui. O café. Gente, o café. Pega um pó de café que vocês têm, desses que vocês compram no supermercado, que não foi moído na hora. Cheira. Tem essência de café. Se você vê na RDC, nas boas práticas de alimento, o que diz? A cada 50 gramas de café, eu tenho 70 tipos de inseto moídos. Então você está tomando mais inseto, mais água de inseto, do que o próprio café. Gente, aquele chazinho que vem nas caixinhas, que lá é 25 gramas, tem 70 tipos de inseto moído, inclusive madeira e pó e terra, junto com aquele chá. É mais substância tóxica, microtoxina, do que a própria substância que está falando na caixa. Por que eu estou falando isso? Porque a Gacinoniae, que tem dentro do pomestim, ele neutraliza a ação dessas microtoxinas, microtoxina dentro do seu corpo. Então é isso que a gente precisa, neutralizar isso. Tem pessoas que tomam água de coco, enlatada, que tem uma reação totalmente diferente, mas vai lá, compra o coco, toma água, não sente nada. Por quê? Porque tem conservante, porque o que tem lá dentro é uma microtoxina que vai levar a ter uma substância por nome de lectina dentro do seu corpo, que é uma reação de radiatividade daquele alimento. Olha só como uma coisa é diferente. Então temos que ter muito cuidado. E o pomestim, ele neutraliza essa substância, essas microtoxinas, que você está ingerindo todos os dias. Então assim, até a água hoje, eu atendi hoje uma mulher de São Paulo, pela telemedicina, que simplesmente, através do chuveiro quente, ela desenvolveu um problema de pele que não profissional nenhum consegue tratar ela. E hoje foi nosso primeiro encontro. E a primeira coisa, gente, pelo amor de Deus, tira os alimentos alergênicos do prato de vocês. Tira. Viu? Tira. Tira esses alimentos alergênicos. Coloca substâncias que são antioxidantes que neutralizam essa substância que você come na mesa de vocês. Tá? Coloca. Então esse produto, esse pomestim, se você não tem nenhuma patologia e você tem uma predisposição genética, fez um exame genético e descobriu que você tem um polimorfismo genético para desenvolver uma doença cardiovascular, comece a tomar ele agora. Porque ele vai prevenir você daqui a cinco anos, a dois anos, ou daqui a um ano ou seis meses ter esse problema cardiovascular. Porque ele age na prevenção. Então assim, pelo amor de Deus, não vamos fechar a porta depois de roubado. Vamos primeiro fechar antes de sermos roubados. Por quê? Se você faz uma prevenção, prevenção muito antes da patologia aparecer, dificilmente você vai ter aquela patologia. Você pode até ter o polimorfismo, mas ela não vai desenvolver. Tá? Porque todo exame genético que eu faço na clínica, que agora a gente está tendo um exame genético na nossa clínica, e todo paciente que nos procura para fazer um exame genético, quando eu recebo o resultado, que eu vou conversar com o paciente, gente, a doença que mais aparece é cardiovascular. E as pessoas não estão preocupadas em prevenção. As pessoas não querem fazer uma prevenção. Não, elas estão mais preocupadas em encher a barriga. Comer, 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 comer. Entendeu? Eu fiquei estarnacedor quando eu vi essa semana um artigo científico de 2019 dizendo que o excesso de carboidrato eleva a acidez sanguínea no corpo, inclusive o ácido úrico. E eu fui pesquisar por quê, e eu achei um grupo de artigo científico que foi pesquisado em pessoas que são vegetarianos, que não comem carne, com um número altíssimo de ácido úrico no sangue. Ué! Mas a gente não proíbe a carne porque tem purina? Não proíbe feijão porque tem purina? Porque então que essas pessoas que não comem carne, elas têm um excesso de ácido úrico no corpo por causa do carboidrato. Você sabia que se você pegar o saquinho de arroz aí de 5 quilos e você procurar ingredientes, você vai ver que tem enriquecido em ácido fólico? É enriquecido em ácido fólico. Em 1998, um grande médico dos Estados Unidos falou que disse que é um grande erro enriquecer farinha e arroz com ácido fólico. Porque o ácido fólico não é convertido dentro do nosso corpo, atrapalha a transformação de folato dentro da tua célula e pode trazer problema neurológico porque vai impedir a absorção da vitamina B12. Veja só como é sério. Hoje, o arroz é enriquecido em ácido fólico, o trigo é enriquecido em ácido fólico, a farinha branca é enriquecida em ácido fólico, a farinha amarela é enriquecida em ácido fólico. Todas as farinas são enriquecidas com ácido fólico. Agora, pega um exame genético de uma pessoa que tem uma probabilidade de desenvolver esclerose múltipla no futuro, comendo uma farinha ou tomando alguma coisa que tem um excesso de ácido fólico, menos de cinco anos, esse polimorfismo destrói a vida da pessoa e ele vai estar com esclerose múltipla. A prevenção é algo que tem que está aonde? Dentro do nosso coração. Dentro. Quando eu falo que a Gacione A, a Gacione CD, ela é uma um antioxidante que ela ajuda você a acelerar o teu metabolismo, desinflamando o teu tecido, jogando pra fora o líquido extracelular e fazendo com que você perde peso, é porque faz isso mesmo, mas primeiro você tem que passar pelo mecanismo de deixar vários alimentos que você tem como alimento fora da sua comida. Porque as pessoas hoje estão à procura, sabe de quê? De uma pílula mágica. Mágica. Viu? Pra emagrecer. Ah, eu tenho uma dor de cabeça, é crônica, que já há tantos anos eu tomo anti-inflamatório, analgésico, mas eu não quero tirar esse alimento porque eu amo esse alimento, eu gosto desse alimento. É difícil você tratar uma pessoa dessa. É difícil você tratar uma pessoa de obesidade mórbida se você não tirar o alimento que está causando lequitina no corpo dela e fazendo com que os anticorpos que estão sendo produzidos na microbioma intestinal sejam transformados em benéficos pra ela. Quer o exemplo? O excesso de carboidrato. Neutraliza isso, gente. Neutraliza como? Em jejum. 50 ml com 50 ml de água de pomertinho pra nós fazer o que? Uma desintoxicação, uma desinflamação celular de tecido do nosso corpo. É isso que temos que fazer. Enquanto você não mudar os seus hábitos, dificilmente, dificilmente você vai ter uma prevenção de doenças. Tá? E como é que a gente muda esses hábitos? deixando uma de cada vez e colocando o que aqui é benéfico. Viu? O pomertinho, ele tem um poder tão antioxidante que a semana passada eu estava viajando, atendendo, eu atendo em barreira, uma pessoa chegou pra nós e estava com uma deficiência de urinar. A próstata dele estava inflamada. E eu peguei 50 ml de pomertinho e peguei um FAB, que é um energético da Forever que tem. Que eu só viajo com ele, porque ele me tira o cansaço. Ele é um antioxidante poderoso. E eu misturei os dois. eu dei pra essa pessoa tomar, espera aí 20 minutos. Antes de 20 minutos essa pessoa foi fazer xixi. Foi urinar. Coisa que ele não estava fazendo desde a noite passada. Desde as 9 horas da noite passada. E já eram as 11 horas eu atendi ele e ele não tinha urinado. E ele passou, urinou. Em menos de 20 minutos. Olha o poder de antioxidante e anti-inflamatório que esse produto tem. Olha o poder. Você já imaginou se você tem o hábito de todos os dias Ah, eu quero prevenir. Você vai dormir? Toma 50 ml. Você vai prevenir várias doenças. Várias doenças na sua vida. Inclusive infarto. Você vai prevenir. Um câncer de intestino você vai prevenir. Você vai prevenir uma gastrite porque essa gassione ela é capaz de fazer isso. Ela não deixa o H-pilor atacar a mucosa do teu estômago. Olha como ele é excelente. E sem falar, gente o que a gente precisa para uma memória saudável? Uma memória boa? Antioxidante que vai aonde? Dilatar os vasos e dar o que? Triptofano para nós. E triptofano é um dos aminoácidos dos oito aminoácidos que o nosso corpo não produz. a gente tem que dar para ele para ele poder funcionar 100%. Todos os complexos B tem dentro do pomestino. Tem flavonoide que são antioxidantes também poderosos. Se eu falar que todos os complexos B tem dentro dela. e tem uma substância poderosa que é o inicidol. Cara, essa substância hoje ela é manipulada. As pessoas manipulam e manipulam para problema de ejaculação precoce. Ai, eu tenho tantos anos casado não consigo ter filho. Opa, olha a solução. dá uma limpeza no plasma faz com que esse esperma tenha mais qualidade porque não basta... Gente, eu vou falar uma coisa para vocês aqui. As pessoas que nos procuram porque não conseguem ter filho já fez todos os exames e tem lá 10 milhões de espermatazóides. E traz os exames. Ah, não, mas o médico falou que está tudo normal. Para mim a quantidade não interessa. O que interessa para mim é a qualidade desse espermatazóide. você pode ter 10 milhões mas ele tem uma cabeça e tem uma cauda. Se ele não tem uma cauda sadia dificilmente ele vai chegar lá onde é para ele chegar. Não vai. Ah, eu tenho 10 milhões. Sim, mas ele chega lá? Não chega. O que o pomestim faz? Você sabia que a vitamina C é a vitamina E? Gente, esses são os antioxidantes potentes. a vitamina E é capaz de fortalecer o espermatazóide para ele passar 72 horas vivo. Isso os artigos falam, 72 horas vivo. Só que, não sei se vocês já analisaram, que toda a vitamina C, toda a vitamina E do Brasil só tem lá 400 Ui. Agora, analisa um pouco. Se você tem uma deficiência de vitamina E, você vai tomar 400 Ui, um comprimido ao dia, que a postologia dela em toda só vem um ao dia, é nada. É nada. Viu? É nada. 400 Ui, vai dar o quê? 2 gramas? Não, menos disso. Então, assim, quando você passa a usar uma vitamina E duas vezes ao dia, ou a vitamina E de 1200 Ui, aí sim, o negócio começa a funcionar, a história começa a mudar. Então, os antioxidantes são poderosos por causa disso. Gente, o pomestim, esse mangostão que tem dentro dele, que é essa substância, sabe, maravilhosa, que é o GML, que é o nome científico dela, que tem dentro dessa cor bem escura mesmo do pomestim, essa garcinha mangostã-lin, ela está sendo estudada nas maiores universidades do mundo, do mundo, e ela tem uma substância dentro que estão fazendo, fabricando um antibiótico para uma bactéria que é estetopo, uma bactéria forte que tem no corpo humano que a penicilina não consegue matar. Está sendo estudada e está sendo provado esse antibiótico que vem da Garcinia Mangostan Slim em uma universidade nos Estados Unidos. Eu não sei porquê, mas assim, que não divulgaram esse trabalho, porque, não sei se vocês sabem, mas as pesquisas sobre antibiótico pararam. Então, uma universidade começou a pesquisar ele referente a bactérias e vírus. E o que aconteceu? tiveram o efeito 100%, 100% bom nas pesquisas que foram feitas. Eu só falo uma coisa, pode começar a usar o pomestino, porque ele é um antioxidante poderoso, potente, que é capaz de rejuvenescer as suas células e matar os vírus e as bactérias e tirar a inflamação dos tecidos. Então, gente, o que nós precisamos é ter o que? equilíbrio. Eu quero falar uma coisinha aqui para vocês, equilíbrio, sabe? Porque, quando você não tem equilíbrio de uma coisa que você faz, você se torna escravo daquela coisa que você faz. Gente, muda o hábito de vocês. Muda. Não adianta, não adianta vocês tomar pomestino todos os dias e fazer a coisa errada. Não adianta. Não adianta você tomar pomestino de manhã e no café comer pão. Não adianta. Não adianta você tomar café de manhã com leite e açúcar e tomar pomestino. Não adianta. porque tem que ter o equilíbrio. Se você quer ter saúde, gente, vamos, vamos, ter o equilíbrio naquilo que a gente vai fazer. Você não vai passar fome, você não vai morrer de fome. Existem outros lanches, viu? Existem outros alimentos que são benéficos que você pode comer, mas alimento que vai cortar o efeito de um antioxidante no meu corpo. Pelo amor de Deus, gente, não faça isto. Não faça. Tá? Vocês já ouviram falar em ácido elástico? Em ácido elástico. Né? Aqui eu tenho o quê? Tecido. Eu tenho músculo e tenho célula. Quem é responsável por isso? Essa substância. Essa substância. E essa substância está dentro dessa substância. suplementação. Então, gente, é inúmeros efeitos que tem essa substância dentro do nosso corpo. Então, assim, o que mais enriquece ele, o gostanin, são as suas atividades anticancerígenas. Porque hoje, o que mais tem, gente, cuidado, é câncer. Viu? Ela ajuda a diminuir o LDL, ele é antiviral, ele é importante, ele ajuda na prevenção da hipertensão, ele trata a hipertensão porque ele dá elasticidade aos vasos sanguíneos, ele ajuda no controle do peso, viu? Tem, ele ajuda nisso, porque, gente, já imaginou? Você jogar pra fora todo esse líquido extra celular que tem, você murcha. Ah, eu perdi 2 quilos. Não, você perdeu o líquido. É isso que faz. É isso que essa substância faz. Viu? Então, assim, essa substância, ela é tão poderosa que esse xantana, ele previne até Alzheimer. Alzheimer. Que, infelizmente, hoje, devido ao excesso de cloro na água, as pessoas estão desenvolvendo muito Alzheimer e Pax. Infelizmente. Porque não é só o cloro. O cloro vem junto com o ferro, vem junto com o ferrugem, vem junto com vários metais tocos. Viu? E, temos que ter o quê? Antioxidante pra jogar pra fora. Tá? Então, que, gente, a conscientização, ela é tudo. Tá? Tá? Se você não tem uma conscientização, se você, ah, mas, ele tá falando isso, por causa dessa empresa. Não, eu tô falando isso, é porque eu escolhi esse produto pra uma defesa na universidade. e eu tô falando pra vocês aqui o que vai ser defendido lá. E eu vou provar cientificamente. E também, eu tenho paciente que eu acompanho há dois anos estudando esse produto. É um estudo clínico. Né? Então, assim, existe mais de 15 pacientes que estão sendo acompanhados com esse produto pra jogar numa tese que eu vou defender. E por incrível que pareça, cinco deles têm câncer, tinha câncer, e hoje não tem mais. porque tá sendo acompanhado exatamente usando esse produto. Mas mudou o hábito alimentar. Então, assim, é uma arma poderosa na prevenção e também no tratamento de alguns câncer. Né? É uma arma poderosa no tratamento de anemia. Né? É uma arma poderosa no tratamento de esclerose múltipla também. Viu? É uma arma poderosa em pessoas que têm uma degeneração tecidual. Viu? Ela é uma arma poderosa em pessoas que têm curtipação intestinal crônica e obesidade. Viu? Em pessoas que têm uma irritabilidade crônica também é uma arma poderosa. Por quê? Porque ele ajuda a produzir aquilo que te acalma, que são a serotonina. Tá? Então, assim, esse produto ele é um farmáculo poderoso. Ele tem a possologia dele. Tá? Ele tem a possologia, porém, uma observação. se você tem algum paciente que toma xarelto, né? Xarelto, cuidado, só com prescrição de profissional de saúde. Tá? Porque ele é um anticoagulante que você pode matar um paciente que toma xarelto dando um pomertinho pra ele. Cuidado, porque ele é um anticoagulante. Ele tem uma substância que os dois não não combina. tá bom? Cuidado. Tá? Eu sempre falo, gente, temos que procurar pessoas que é qualificado. Tá? Pessoas que sabem o que é nutracêutico, pessoas que sabem o que é alteração medicamentosa, pessoas que sabem de... Ó, toma esse medicamento, mas essa suplementação não combina com esse medicamento. Que hora eu posso tomar essa suplementação? Ah, aí vamos escolher o horário. porque existe minuto, horas pra que você possa dar uma diferença de um alimento pra uma medicação. Temos que ter muito cuidado com isso. Essa semana, semana passada eu recebi uma pessoa que ela tinha um problema seríssimo de coagulação sanguínea e tava tomando xarelto. E o profissional de saúde passou pra essa pessoa coezima Q10. Tá errado? Não, não está errado. O horário de tomar é que tava errado. porque se mexe com angulação sanguínea você pode matar uma pessoa. Isso é sério. Estamos dando convidas. Vidas. Não é basta só dizer vai tomar isso aqui que vai servir. Não. Convidas. Tá bom? Então, temos que ter muito cuidado. Sempre é bom fazer uma avaliação. Uma avaliação séria com exame, com uma bioressonância. Temos que ter muito cuidado com isso. Ética, um profissional tem que ter. tá bom? Ele tem que ter inteligência pra ele poder prescrever vai tomar tal horário e vai tomar esse tal horário pra não ter uma interferência na medicação que essa pessoa tá tomando. Porque o que mais vem pra gente é pessoas tomando 5, 10, 15 medicamentos. Como é que você vai passar uma suplementação pra pessoa dessa? Primeira coisa, ver os horários e vai tomar esse tal hora é isso aqui tal hora. Temos que ter muito cuidado. Muito mesmo. Tá bom? E veja só, quando o nosso fígado ele é atacado pelo parasita eritrema pancreática que é o nome desse nanadinho que é esse mesmo parasita que causa diabetes tipo 2 que é provado nos artigos científicos desde 1940 que é esse parasita ele entra na pâncreas e também no fígado e ele impede esses órgãos de fazer o que? O seu trabalho. A eritrema pancreática hoje ela é responsável não só pela diabética é responsável pelo câncer também de pâncreas. Então o que que acarreta essa eritrema pancreática? Gente, existem pessoas que tem esse parasita e não sabem. Outra coisa, não faça exame de fezes pra procurar parasita lá que não vai estar lá. Não faça isso. ele está onde? No sangue. Procura um profissional que sabe o que é osinófilo, basófilo que entenda o que é isso que entenda as referências do exame hemograma. Um profissional que tem uma frequência desse parasita e passa no seu corpo pra saber se vai atrair ou não se você tem. Existem pessoas que tem chaqueca crônica e não descobre o que é. Quando a gente vai ver a eritrema pancreática ela está onde? está lá no fígado e na pâncreas atrapalhando a digestão. E o pomestim, gente, ele tem essa substância COX2 que é essa substância ela mata esse parasita. Ela destrói ele aonde ele estiver. Porque o pomestim, a substância COX2 ela entra dentro do tecido e ela vai lá e destrói esse bichinho. por isso que na parte da possologia que fala toma tanto, tanto, tanto e está lá também dizendo que se você tomar tanto à noite e tanto de manhã em jejum ele mata parasitas e vírus no teu corpo. E sem falar que a tua imunidade vai lá pra cima. O radicais livres do nosso corpo, gente, ele destrói a nossa célula. Ele nos mata. Ele nos envelhece. Ele faz com que muitas vitaminas não sejam absorvidas dentro do nosso corpo. Temos que ter muito cuidado com isso. Muito mesmo. Porque o que nos interessa é envelhecer. Mas envelhecer com saúde. Não envelhecer com doença. Tá? Então vamos começar a prevenir? Prevenção. Vamos começar? Quem topa fazer uma prevenção? Eu desafio você três meses. Você tirar o arroz, tirar o trigo, tirar o leite, tirar o açúcar, salsicha, mortandela, linguiça, presunto, tirar frango e tirar o ovo. Faz isso. Com três meses. Se você não tiver outra pessoa, eu mudo meu nome. Mas tem que ser o quê? disciplinado. Porque o que mais eu vejo hoje em termos de emagrecimento é atrás de uma pílula, atrás de um tratamento mágico para emagrecer da noite para o dia. Mas não quer mudar o seu hábito alimentar. Comer te emagrece. Mas se você tirar as substâncias que estão atrapalhando o emagrecimento do seu corpo. Eu fiz uma experiência comigo mesmo. Eu estava com 86 quilos. Isso até 6 de janeiro. Eu estava com 86 quilos. Hoje, estou com 76 quilos. Hoje, eu pesei, eu estou com 76 quilos. Perdi 10 quilos. Isso só no quê? Uma mudança. Sabe o que eu tirei da minha vida? Arroz. Só isso. Que a suplementação eu já tomava. Tirei o arroz. Quando eu terminei de fazer a especialização em genética, que eu vi que minha genética, se o arroz me desenvolvia diabetes, eu digo, vou parar. Porque o meu polimofísico para desenvolver diabetes está lá em cima. Então, o que eu percebi? Se eu continuasse comendo arroz, eu ia me tornar uma pessoa diabética. O que eu fiz? Tirei, não senti falta e perdi 10 quilos, normalizei meu peso, estou saudável. Estou saudável. Então, é isso que temos que fazer. Tirar alimento que poderá nos trazer uma doença mais na frente, uma patologia. É isso que a gente tem que fazer. E para isso precisamos de quê? De domínio próprio. Domínio próprio. É isso que temos que fazer. Então, a partir de agora, resposta das perguntas que vocês mandaram. Vou mandando aí. Tá? Vou mandando algumas aí, tá bom? Você está perguntando se toma o pomerchinho e tem que ser com água. Se toma o pomerchinho e tem que ser com água? Não, pode tomar ele puro também. Tá? Eu gosto com água porque ele é uma concentração muito... E ele se espalha melhor. A água que eu uso dentro dele é água destilada. Porque é uma água pura que não tem toxicidade. É melhor. Para mim é melhor porque a absorção vai ser mais rápida. É questão de dois minutos. Já está dissolvido. Ele puro, ele demora um pouco. Está entendendo? Então, assim, não, você que escolhe. Eu gosto com a água mais uma água destilada que eu tomo. A substituição de alimento. Gente, eu quero uma boa pergunta. Sabe? E não dá para responder aqui sobre a substituição desse alimento. Por quê? Quando eu saí da área eu estava na área de de naturologia que eu me especializei na área de genética as coisas mudaram. Eu vejo as coisas com outro ângulo agora. E a epigenética que é que você busca nos alimentos eu preciso que você mande para mim a tipagem sanguínea para que eu possa através da sua tipagem sanguínea eu prescrever um alimento epigenético de acordo com o seu tipo sanguíneo. Porque veja só se você tem uma ponta da língua vermelha pela manhã vermelha mesmo você amanhece está amanhecendo o dia com uma temperatura interna e você não pode de manhã comer alimento quente porque vai aumentar essa temperatura interna do seu corpo você poderá ter um infarto depois. O que eu tenho que fazer? através da epigenética através do seu tipo sanguíneo eu vou prescrever uma dieta para prescrever para você alimentos frios que hora você vai comer o alimento quente que hora você vai comer. Tá bom? Preciso disso. Mas assim vai substituindo. Vamos substituir o leite da vaca com o leite de amêndoa a aveia dá um leite saboroso e gostoso tem o do coco também existe várias tem o leite de gergelim que é anti-inflamatório analgésico perfeito tá bom? O pão isso nem vou falar porque você sabe fazer pão de outras coisas faz pão de aveia também tá bom? Se o ovo é benéfico sim o ovo é benéfico mas veja só tem um artigo na associação de imunologia de alergênico se você entrar na associação alergênico hoje do Brasil existe um artigo de 2019 esse artigo ele foi pesquisado 32 mil pessoas e aí eles colocaram os sete alimentos mais alergênico e mais radiativo no mundo e o terceiro adivinha qual é? O ovo o ovo ele é alergênico e ele além de ser alergênico ele tem uma radiatividade muito alta e ele pode deteriorar a velocidade intestinal viu? O ovo é alergênico e existe vários artigos científicos comprovando isso tá bom? Retiro o que eu faço? Quando tem um microbioma quebrado eu tiro durante 30 dias neutraliza essa substância alergênica dele a atividade dele depois de 30 dias a gente começa a introduzir uma vez por semana o ovo novamente com 60 dias depois de 30 dias você já pode comer normal é assim que a gente faz limpa pra depois viu? porque muitas vezes a toxicidade dele tá causando não é por causa dele não é outra substância lá quando se encontra aí tem a atividade tá? Batata doce pode comer pode pode sim viu? é benéfica mas com equilíbrio tá? tudo com moderação gente tudo mais uma pergunta gente os alimentos que eu sempre eu indico pra tirar de cara todas farinaços porque todos que estão enriquecidos com ácido fólico tem que tirar tem que tirar tá bom? farinaço e leite de animal gente pra que leite? somos humanos leite de bezerro pra bezerro leite de gato é pra gato leite de búfala é pra búfala né? leite de... cada qual tem sua espécie tem seu leite o nosso era quando nós era bebê lá tá bom? mas agora não nós não precisamos disso aí não vocês estão sendo enganados com várias pessoas que falam que leite tem cálcio que tem carastoporose e tal Estados Unidos é primeiro lugar em consumo de leite lá em primeiro lugar em artrite artrose e artrose e artrose então não adianta nada o consumo de leite pra ir lá porque lá em primeiro lugar as pessoas que mais tem artrite artrose e toporose são os americanos e lá onde mais consome leite então é sinal que não serve tá? que põe em lugar do arroz gente olha eu gosto muito de cenoura eu sempre substituo arroz cenoura quinoa viu? um purêzinho de uma batata também é ótimo viu? mas sempre com moderação tá? o purê de abóbora também as pessoas parecem que não gostam mas gente a abóbora tem um poder antioxidante tão grande você nem imagina viu? uma sopinha de abóbora à noite com cebola e alho poró você não imagina o poder de antioxidante que essa sopa tem abóbora com alho poró e cebola ela desinflama a velocidade intestinal de vocês viu? mais uma pergunta meu bem? quem tá com câncer de próstata? excelente tá entendendo? esse produto foi feito pra isso mesmo viu? porque a Gacinone é ela é exatamente anticancerígeno e tá onde? dentro desse produto esse é o único produto que tem Gacinone é que é anticancerígeno de próstata de pulmão é o pomestin tá? excelente pronto? prontinho? pra tireoide? a última, né? pra tireoide gente ó deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui dificilmente no Brasil um profissional de saúde ele consegue tratar uma pessoa que tem problema na tireoide quais são as duas que andam junto? PTH e D3 se você tem um PTH que tá em cima a D3 vai baixar quanto mais o PTH sobe mais a D3 baixa o que que acontece? há um desequilíbrio quando você começa a introduzir D3 começa a baixar o PTH as coisas começam a normalizar quando você tem uma D3 acima de 60 teu PTH normaliza tá? mas eu quero falar pra vocês de uma substância que tem aqui não sei se vocês vão falar inocitol inocitol trata a tireoide também e evita o que? câncer na tireoide tem uma terapia que faz com pomertin você molha a fralda primeiro molha ela na água mornazinha a fralda não deixa pra pingar né só morna mesmo e ela tá um pouco morna você pega um pouco de pomertin coloca assim em cima da fralda morna deixa ensopar um pouquinho aqui você deita você vem com a fralda você coloca aqui em cima isso é uma terapia e deixa lá por 20 minutos você faça isso todos os dias é hábito viu? é hábito ele vai desinflamar isso aqui e vai tirar esses nódulos que tem aqui e vai ingerir também isso é uma terapia que faz eu mando as pessoas fazerem isso e dá certo e dá certo tá? é isso que faz gente e tomar a suplementação correta existe vários outros produtos que é excelente pra tireoide eu quero aqui agradecer todos vocês que tiraram tempo pra me ouvir vamos fazer outra live falando de outro produto mas eu escolhi exatamente o pomertin porque eu vou estar defendendo esse produto na universidade essa universidade no dia da minha defesa vai estar sendo transmitido pra Inglaterra porque tem conexão com a Naticiência na Inglaterra e no Canadá e eu vou estar falando desse produto exatamente pros melhores pesquisadores então isso é só uma parte da pesquisa que eu estou fazendo e das pessoas que eu estou estudando também que são 15 pessoas que estão sendo acompanhadas e pessoas com câncer pessoas com tireoide pessoas com problema intestinal seríssimo que está sendo acompanhado por mim que é o estudo randomizado com pessoas tá bom? que Deus abençoe cada um de vocês que possamos prosseguir com saúde com alegria e acima de tudo com amor faça tudo com amor entendeu? que a melhor a melhor palavra é amor amor é a única palavra que tem uma frequência mais alta no universo tá? que Deus abençoe cada um de vocês vai ficar gravada a live viu? qualquer pergunta estamos à disposição tá bom? muito obrigado e fique com Deus que Deus abençoe que Deus abençoe que Deus abençoe que Deus abençoe